Água em pedra vem do norte, pra sorvetes fabricar E nos sofre os cobrinhos, sem a gente refrescar Água em pedra vem do norte, pra sorvetes fabricar E nos sofre os cobrinhos, sem a gente refrescar A pitanguinha, a cachucajá, na guela, a rapada, em taradadá A pitanguinha, a cachucajá, na guela, a rapada, em taradadá E brava a especulação, são progressos da nação Brava a especulação, são progresso da nação Brava a especulação, são progressos da nação Brava a especulação, são progresso da nação